Olá meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, Vila Gabi, Jardim La Pena, Vila Naí, castração gratuita de cães e gatos, inscrições, dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, a partir das 8 horas da manhã. Animais entre 3 meses e 10 anos, meus amigos a castração será no dia 4 e 5, não perca o dia da inscrição, dia 3 de maio, local 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Música Música Meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, castração gratuita de cães e gatos, inscrição, dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, Música Música Castração no dia 4 e 5, não perca esta oportunidade, gratidão, apoio, vereador Ricardo Teixeira. Olá, meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, Vila Gabi, Jardim La Pena, Vila Naí, castração gratuita de cães e gatos, inscrições, dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, A partir das 8 horas da manhã, animais entre 3 meses e 10 anos, meus amigos, a castração será no dia 4 e 5, não perca o dia da inscrição, dia 3 de maio, local, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150. Apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Música 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 Olá, meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, Vila Gabi, Jardim La Pena, Vila Naí, castração gratuita de cães e gatos, inscrições, dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, a partir das 8 horas da manhã, animais entre 3 meses e 10 anos, meus amigos, a castração será no dia 4 e 5, não perca o dia da inscrição, dia 3 de maio, local, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Música Quem nasce do lado de baixo da linha do trem, cantando a história, revivendo o passado, assistindo a mudança, o grande cenário, e a chegada de outro alguém. Meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, castração gratuita de cães e gatos, inscrição, dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, a partir das 8 horas da manhã. Meus amigos, castração, no dia 4 e 5, não perca esta oportunidade, gratidão, apoio, vereador Ricardo Teixeira. Olá, meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, Vila Gabi, Jardim La Pena, Vila Naí, castração gratuita de cães e gatos, inscrições, Dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, a partir das 8 horas da manhã. Animais, entre 3 meses e 10 anos. Meus amigos, a castração será no dia 4 e 5, não perca o dia da inscrição, dia 3 de maio, local, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, Número 150, apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem, cantando a história, revivendo o passado, assistindo a mudança, o grande cenário, e a chegada de outro alguém. Meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, castração gratuita de cães e gatos, inscrição, dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, a partir das 8 horas da manhã. Meus amigos, castração, no dia 4 e 5, não perca esta oportunidade. Gratidão, gratidão, apoio, velhador Ricardo Teixeira. Eita! Eita! Olha como está ficando bonito aqui. A partir das 8 horas da manhã. Animais, entre 3 meses e 10 anos. E aí, tudo bem família? Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, tudo bem? Seja de La Pena, uma Serra da Juruoca, Número 150, apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Beleza, e essa camisa aí? É! Eita! Serra da Juruoca, Número 150, apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Cantando a história, revivendo o passado, assistindo a mudança, o grande cenário e a chegada de outro alguém. Meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, castração gratuita de cães e gatos, inscrição dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, a partir das 8 horas da manhã. Meus amigos, castração no dia 4 e 5, não perca esta oportunidade, gratidão, apoio, vereador Ricardo Teixeira. Olha esse grafite bonito aí na parede, eita é o grafite desse direto, ó. Serra da Juruoca, Número 150, apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Cantando a história, revivendo o passado, assistindo a mudança, o grande cenário e a chegada de outro alguém. Olá, meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem. Vila Gabi, Jardim La Pena, Vila Laí, castração gratuita de cães e gatos, inscrições dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, a partir das 8 horas da manhã. Animais, entre 3 meses e 10 anos, meus amigos, a castração será no dia 4 e 5, não perca o dia da inscrição, dia 3 de maio, local 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Cantando a história, revivendo o passado. Estamos aqui filmando aqui, a creche, vamos dar uma olhadinha como tem essa obra aí da UBS, tem essa obra aí, vamos ver como que está, vamos ver, vamos dar uma olhadinha nela, olha lá. Meus amigos, a castração será no dia 4 e 5, não perca o dia da inscrição, dia 4 e 5, não perca o dia da inscrição, dia 4 e 5, não perca o dia da inscrição, dia 3 de maio, local 6 Jardim La Pena, Inscreção, dia 3 de maio, local 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Inscreção, dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca. Olá meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, Vila Gabi, Jardim La Pena, Vila Naí, castração gratuita de cães e gatos, inscrições, dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150, número 150, a partir das 8 horas da manhã, animais, entre 3 meses e 10 anos, meus amigos, a castração será no dia 4 e 5, não perca o dia da inscrição, dia 3 de maio, local 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, número 150. Apoio, gratidão, vereador Ricardo Teixeira. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem, cantando a história, revivendo o passado, assistindo a mudança, o grande cenário, e a chegada de outro alguém. Meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, castração gratuita de cães e gatos, inscrição, dia 3 de maio, 6 Jardim La Pena, rua Serra da Juruoca, a partir das 8 horas da manhã. Meus amigos, castração no dia 4 e 5, não perca esta oportunidade, gratidão, apoio, vereador Ricardo Teixeira. Olá, meus amigos e minhas amigas, moradores do lado de baixo da linha do trem, Vila Gabi, Jardim La Pena, Vila Naí, castração. Eita, meus amigos, estou aqui com essa família maravilhosa, que tem feito uma luta aí, mas está conseguindo, vai avançar. Justamente desse acúmulo que está passando aí, de ter que realmente retirar um acúmulo de lixo, que eles estão lutando há muito tempo para que isso aconteça e que ele traga melhoria para todos. Então vocês estão nessa luta. Há muito tempo já, há uns 3 anos. 3 anos e vai conseguir. Esperamos que nós conseguimos agora. E vai conseguir, tá bom? Saúde e paz. Eita! Um abraço. Moradores do lado de baixo da linha do trem. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Moradores do lado de baixo da linha do trem. Moradores do lado de baixo da linha do trem. Moradores do lado de baixo da linha do trem. Moradores do lado de baixo da linha do trem. Moradores do lado de baixo da linha do trem. Moradores do lado de baixo da linha do trem. Obrigado.